Bem vindos aos momentos doces e salgados, hoje trago uma receita de pães de leite. Os ingredientes necessários para esta receita são, uma pitada de sal ou uma colher de chá de sal fino, 80 gramas de açúcar, 2 ovos inteiros, 720 gramas de farinha de trigo sem fermento, 400 ml de leite morno, 45 ml de óleo e uma saqueta de fermento seco de padeiro de 11 gramas. Eu hoje para amassar a minha massa vou usar a minha batedeira, a minha batedeira elétrica coloca com o gancho para amassar e hoje vou usar fermento seco de padeiro, se preferirem usar fermento fresco de padeiro usam 33 gramas, neste caso vou usar 11 gramas, colocamos o fermento de padeiro na taça da batedeira, adicionamos o leite morno, só morninho, os 80 gramas de açúcar, 45 ml de óleo, eu estou a usar óleo, mas se preferirem podem usar manteiga derretida e 2 ovos inteiros. Vamos começar por envolver muito bem os primeiros ingredientes com uma vara de arames. ao fim de 2 minutos vamos retirar a vara de arames, vamos colocar o gancho de amassar, se fizerem à mão podem bater os primeiros ingredientes com uma vara de arames, bater durante algum tempo, também até ficar tudo bem envolvido, ficar o fermento bem dissolvido nos restantes ingredientes. agora de seguida adicionamos a farinha de uma só vez, e agora sim adicionamos o sal fino. O sal fino adicionamos só no final com a farinha e agora vamos bater durante mais ou menos 10 minutos até a massa ficar bem envolvida e bem amassada. Eu vou desligar um pouco e vou ver como é que está a minha massa, eu acho ainda um pouco líquida, isto também vai depender muito do tamanho dos nossos ovos, os meus ovos hoje eram grandes, vou colocar mais um pouquinho de farinha e depois vocês também veem a vossa consistência da massa. Eu vou adicionar mais ou menos mais 50 gramas e vou voltar a amassar e depois vou voltar a ver de novo. Vou agora desligar, já tinha deixado amassar durante 10 minutos, agora deixei mais 2 minutos, agora sim, penso que a minha massa já está boa, vou retirar da batedeira, tenho aqui um pouquinho de farinha, vou polvilhar aqui a minha tábua, vou retirar a minha massa para a tábua, acabei por usar 770 gramas de farinha na minha massa, mais 50 gramas do gai inicial que eu tinha nos ingredientes, ela agora sim está boa, vamos agora formar uma bola, podemos polvilhar com um pouquinho de farinha, amassamos assim mais um pouco à mão, e agora tenho aqui uma taça, uma taça em vidro, onde eu vou levar a minha massa ao usar, vamos colocar aqui no centro da taça, eu vou cobrir a minha massa com uma película aderente, e vamos agora colocar num local bem quentinho, sem correntes de ar, por mais ou menos uma a duas horas, ou então até dobrar de volume. Aqui está a minha massa, como podem ver já dobrou bastante, já dobrou de volume, vou agora retirá-la aqui para a minha tábua, vou polvilhar a tábua com farinha, está uma massa bastante fofinha, a minha demorou apenas uma hora e meia a aludar, num local quentinho, vamos polvilhar um pouco mais com farinha, agora vamos amassar um pouco para retirar o ar, vamos esticá-la assim um pouco, formar tipo de um rolo, já formei aqui um rolo, agora tenho aqui um tabuleiro para levar ao forno forrado com papel vegetal, podemos polvilhar só com um pouquinho de farinha, não é necessário muito, vamos cortando agora pequenos pedaços da massa e cortam consoante queiram fazer os vossos pãezinhos, maiores ou mais pequeninos, estes maiores vou cortar ao meio, e agora vamos formar pequenas bolinhas, vamos rodando assim a massa para baixo, agora podemos rodar na mão, e vamos colocando no tabuleiro, vamos juntando-as assim umas às outras, podemos ir polvilhando a nossa massa com alguma farinha, vamos fazendo sempre da mesma forma, vamos pressionando a massa para baixo, depois rodamos um pouquinho com a mão, para formar melhor a bola, algumas vão ficar um pouquinho maiores do que outras, porque a massa não está cortada de igual forma, já com os meus pãezinhos todos moldados, vamos agora deixá-los repousar por mais 20 minutos, vamos tapá-los, e entretanto depois vamos ligar o nosso forno a pré-aquecer a 180ºC, para depois levarmos ao forno. aqui estão os meus pãezinhos, deixei-lhe dar aqui mais 20 minutos, entretanto liguei o meu forno a pré-aquecer a 180ºC, e agora tenho aqui um ovinho, que vou bater com um garfo, eu há pouco não disse, mas estou a usar para cozer os meus pãezinhos, um tabuleiro com 25 cm de largura, e com 45 cm de comprimento, pode usar também o nosso tabuleiro do forno, este não é o meu tabuleiro do forno, eu gosto de cozer assim os meus pãezinhos todos, agarrados uns aos outros, que eles depois vão cozer todos uniformemente, vou agora pincelá-los com ovo, já com os meus pãezinhos todos pincelados, com o ovo batido, vamos agora levar ao nosso forno pré-aquecido a 180ºC, por mais ou menos 30 minutos, ou então até ficarem cozidos e douradinhos. Aqui estão os meus pãezinhos de leite, já retirados do forno, no meu forno demoraram 25 minutos a ficarem assim, com esta corzinha e a ficarem bem cozidos, isto também vai depender de forno para forno. Espero então que tenham gostado desta minha nova receita, subscrevam o canal, visite as nossas redes sociais, deixem um like, beijinhos e até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.